Vamos então para a ministração da palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 em diante. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gedeão, seu filho, estava maleando o trigo no lagar para salvar dois Midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu. E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, Porquanto eu hei de ser contigo e tu ferirás os Midianitas como se fosse um homem. Amém. Nesta manhã, estaremos meditando no texto lido e o título desta mensagem é Aprendendo com o chamado de Gideão. Repetindo, Aprendendo com o chamado de Gideão. Meus irmãos, O Livro de Juízes é um livro que conta a história de Israel de altos e baixos. Foi um tempo de ida e volta, um tempo de queda e arrependimento, Um tempo de fluxo e refluxo na história daquele povo, o povo de Israel. O Livro de Juízes abrange um período de aproximadamente 325 anos de história deste povo, o povo de Israel. O Livro de Juízes é também um livro que fala sobre pecado e suas consequências. É um livro que fala da fidelidade de Deus. Mesmo se somos infiéis, ele permanece fiel, conforme está relatado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. E este livro fala da fidelidade de Deus para com um povo rebelde. Quando Israel se afastava da vontade de Deus, Deus permitia que eles fossem oprimidos, pelos inimigos. Mas quando Israel se arrependia, Deus levantava um libertador que os livrava das mãos dos opressores. Esses libertadores eram escolhidos como juízes. E nós encontramos aqui, neste livro, que foram um total de 12 juízes que Deus levantou neste período para libertar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos, das mãos dos seus opressores. O juiz sobre o qual vamos falar hoje é Gideão. Gideão. Quando falamos em Gideão, temos em mente que Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Gideão era um homem simples, um homem um tanto medroso, mas sua fé em Deus e a capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida fizeram dele um varão valoroso, um varão valente, conforme nós lemos aqui em Juízes capítulo 6 versículo 12. Parte final, o Senhor é contigo varão valoroso. Em outra tradução, o Senhor é contigo varão valente. Gideão, ele é mencionado na galeria dos heróis da fé como alguém que pela fé venceu reinos. Lá na galeria da fé, na carta aos hebreus do capítulo 11, versículo 32 e 33, fala de Gideão que venceu reinos. Ele, Gideão, é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Lemos aqui no livro de juízes que Gideão venceu um exército muito grande com apenas 300 homens, um exército de 135 mil soldados com apenas 300 soldados. Ele venceu um exército de 135 mil soldados. Gideão liderou Israel por 40 anos e durante todo este período do seu reino teve paz em Israel. Portanto, meus irmãos, Gideão, um homem simples, um homem medroso, foi chamado por Deus para fazer a sua obra. Nós lemos aqui nesta leitura do capítulo 6 que por sete que por sete anos Israel sofreu com a opressão dos midianitas e para livrá-los Deus levantou este homem por nome Gideão. Vejamos então, meus irmãos e minhas irmãs, como Deus chamou Gideão para promover a libertação de Israel das mãos dos midianitas e quais lições podemos tirar desta história bíblica. Vamos então aprender com o chamado de Gideão. A primeira lição que nós aprendemos com a chamada de Gideão é que Deus convoca, Deus escolhe seus servos para a batalha. Sim, Deus convoca, Deus escolhe os seus servos para a batalha, batalha, para serem instrumentos de libertação para os oprimidos. Por causa da opressão dos inimigos, o povo de Israel se escondia em covas e cavernas com medo dos inimigos. Eles semeavam, mas quando chegava a época da colheita, os midianitas, os amarequitas e os povos do oriente vinham e queimavam toda a lavoura dos israelitas. Mas Gideão, ao contrário dos seus compatriotas que estavam escondidos nas cavernas, nas covas, tremendo de medo, Gideão, diz o texto bíblico que a meia-noite estava no lagar maleando o trigo. Nós sabemos que lagar é um lugar para pisar uvas e extrair delas o suco para fazer vinho. O lagar não era um lugar de malhar trigo, mas Gideão, Gideão sabia que se ele fizesse isto na eira, no campo, que era um lugar aberto, os inimigos com certeza viriam e destruiriam todo o fruto da sua colheita. Meus irmãos, foi neste lugar que Deus achou, convocou, escolheu Gideão em um lagar, um lugar de prensar uvas. Deus convocou e escolheu este homem para ser o libertador do povo de Israel das mãos dos midianitas. no meio da opressão dos inimigos, Deus convocou aquele homem para ser o seu instrumento na libertação do seu povo. Meu irmão, minha irmã, ainda hoje, ainda hoje, Deus está convocando, Deus está escolhendo homens, mulheres para serem instrumentos em suas mãos, instrumentos de libertação dos oprimidos, instrumentos de libertação dos cativos de Satanás. E Deus é especialista em achar tais homens. Deus é especialista em achar pessoas valorosas para fazerem a sua obra. E eu pergunto para você, minha irmã, meu irmão, será que hoje Deus pode dizer eu te achei, eu te escolhi para fazer a minha obra, para libertar os oprimidos de Satanás. Assim como Israel, o mundo hoje está gemendo, gemendo por libertação, pessoas, famílias, lares, anseiam por libertação. Quantas pessoas oprimidas pelo álcool, pela maconha, pela cocaína, e estas pessoas precisam ser libertas no nome do Senhor Jesus Cristo. Vizinhos, colegas de trabalho, muitos procuram por paz, por esperança, muitos estão oprimidos por espíritos malignos, sem paz, sem esperança, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, procura hoje os seus soldados, Deus procura seus agentes, seus instrumentos, agentes de transformação, de libertação, para que? Para anunciar a mensagem poderosa do Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação do mais vil pecador. Hoje, exatamente hoje, Deus continua chamando, Deus está chamando, Deus está convocando seus servos para serem usados por ele. Deus convoca pessoas como Gideão, pessoas que não estão escondidas em covas com medo do inimigo, mas Deus convoca homens para ser seus instrumentos de libertação, homens e mulheres que têm coragem para encarar o inimigo, criar uma estratégia para alcançar a vitória a qualquer custo, nem que seja escondido no lagar, mas precisamos fazer algo para que Deus possa libertar as pessoas que estão oprimidas pelo diabo. portanto esta é a primeira lição que aprendemos com a chamada de Gideão, que Deus ainda continua convocando, escolhendo seus servos para a batalha para serem instrumentos de libertação dos oprimidos. servos. A segunda lição que aprendemos com a chamada de Gideão é que Deus encoraja, Deus anima, Deus concede forças para seus servos batalharem, Deus encoraja os seus servos na hora da batalha. Perceba, meu irmão, minha irmã, que o Senhor diz a Gideão no versículo 12, o Senhor é contigo, homem, valente, o Senhor é contigo, varão valoroso. Veja no versículo 14, vai nesta tua força, varão valoroso. Portanto, o Senhor animou, encorajou Gideão para a batalha. Por quê? Porque Gideão se achava incapaz, sem nome, sem força política, sem influência. Vamos ler aqui o versículo 15, e ele lhe disse, ai, meu Senhor meu, com que livrarei a Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, se sentia incapaz, fragilizado, sem nome, sem força política, sem influência, mas o Senhor animou Gideão, o Senhor encorajou Gideão, varão valoroso, versículo 16, e o Senhor lhe disse, por quanto eu hei de ser contigo, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os mirianitas como se fosse um só homem, Deus disse para ele, você pode ser meu instrumento, você pode ser meu agente, porque, porque eu estou contigo, Gideão estava desanimado, Gideão estava descrente que Deus estava realmente com o povo de Israel, veja a sua argumentação, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isto, versículo 13, ai Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, Gideão esqueceu que aquele povo estava passando por aquilo por causa da desobediência, por ter se afastado de Deus por causa de seus pecados, Deus não obriga ninguém a andar com ele, ele sempre nos permite fazer nossas escolhas, mas nós sofremos com as consequências de cada uma de nossas escolhas, mas o propósito de Deus quando convoca Gideão é reanimá-lo, observe as palavras que ele fala com ele, levanta, levanta homem valente, valoroso, vai nesta força, eu estou contigo, tenha ânimo Gideão, seja forte, seja persistente, seja confiante, eu o Senhor estou contigo, qualquer um sabe que o caos, a opressão, a injustiça desanima e como desanima, leva a gente para o buraco, para se esconder, para se encolher, para se retirar, para desistir, não fazer mais a obra, quando enfrentamos estas coisas, cavamos covas para nossa alma, procuramos a caverna para nos esconder, mas desta manhã, Deus diz, não, chega de desânimo, levanta hoje, eu estou contigo, faça a diferença, louvado seja o nome do Senhor, Deus nos anima, Deus nos encoraja, para vencermos os adversários, os inimigos, e pregarmos a mensagem do evangelho, foi para isso que Deus nos chamou, para batalha, para guerra, para luta, contra o inimigo, contra o diabo, e suas hostes infernais, e nesta manhã, o Senhor nos anima, Deus está dizendo hoje, para nós, Deus está dizendo para alguém, hoje, que está na caverna do desânimo, na caverna da frustração, na caverna do desespero, da angústia, do medo, Deus diz para você, Deus diz para nós, coragem, ânimo, estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, aleluia, as ações de Deus se completam, as ações de Deus se somam, primeiro, Deus convoca, Deus escolhe, seus servos para a batalha, e depois, ele levanta, ele capacita, ele anima, ele concede forças para o seu servo, mostra-lhe que é possível, enche-lhe de confiança, e de esperança, o Senhor nos capacita pelo seu Espírito Santo, para fazermos a obra no poder do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, se Deus está te chamando hoje, para fazer a obra, certamente está te encorajando, está te animando, está te despertando, vai nesta tua força, meu irmão, minha irmã, ânimo, levanta, eu estou contigo, diz o Senhor, não se esqueça dos aprisionados, dos desesperançados, dos oprimidos, eles estão esperando pelo instrumento de Deus, que pode ser você, que pode ser eu, louvado seja o nome do Senhor, esta é a segunda lição que nós aprendemos que Deus nos encoraja, Deus nos anima para e nos capacita para fazermos a sua obra, terceira lição que aprendemos aqui em Juízes capítulo seis sobre a chamada de Gideão, aprendemos com a chamada de Gideão, que o Senhor envia os seus servos para a batalha, ele convoca, ele escolhe, ele anima, ele capacita e agora ele envia para frente da batalha, quando Deus convocou Gideão, ele disse para Deus que vinha de uma família humilde, uma família sem nome, sem nenhuma expressão política, sem nenhuma expressão social em Israel, ai meu Senhor, versículo 15, com que livrarei Israel, minha família é a mais pobre, em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai, Deus mostrou que isso, isso não importa, se Deus estava enviando Gideão, deveria ir, ir, em nome do Senhor, dos exércitos, o que Deus estava dizendo era o seguinte, Gideão, Gideão, vai em meu nome, no nome do Senhor, nós devemos cumprir o Ide de Jesus, quando ele falou Ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, hoje, meu irmão, minha irmã, você é o enviado de Deus, da mesma forma, Deus chama você para ser o instrumento dele, não se preocupe se você tem ou não tem expressão, se seu nome não é conhecido, se sua família não é conhecida, porque você vai, mas vai no nome do Senhor Jesus Cristo, e no nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo o ide dele, você certamente, com certeza, será o instrumento de Deus, o mensageiro de Deus, para o mundo perdido, você, meu irmão, minha irmã, é o instrumento que Deus está enviando pelo mundo, pelas covas, pelos presídios, pelas ruas desta cidade, pelas cavernas, para trazer libertação para aqueles que estão oprimidos pelo diabo, não é o teu nome que conta, não é a tua escolaridade, não é a tua capacidade intelectual, mas o que conta é o nome do Senhor dos exércitos, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor falou para Gideão, eu estou te enviando, vai, versículo 14, porventura, não te enviei eu, o Senhor está enviando, e a quarta lição que aprendemos com a chamada de Gideão, é que Deus não somente nos envia para batalha, mas o Senhor batalha por nós, o Senhor peleja por nós, somos apenas instrumentos, mas é Ele, Ele quem batalha por nós, é Ele quem vence todas as batalhas por nós, o Senhor nos capacita, o Senhor age por nós, observe o que Ele disse para Gideão, versículo 16, já que eu estou contigo, Gideão, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem, cento e trinta e trinta e cinco mil soldados foram feridos como um só homem, se Deus disse que está contigo, não tem para o inimigo, não tem derrota, você será vencedor, a vitória, meu irmão, minha irmã, já está garantida, por quê? Porque o Senhor peleja por nós, o Senhor batalha por nós, nós lemos aqui, na sequência dos versículos, que Gideão reuniu trinta e dois mil homens, mas Deus não permitiu que ele levasse todos para batalha, mas com trezentos homens, Gideão derrotou os inimigos, cento e trinta e cinco mil inimigos, para provar que é Deus quem batalha por nós e nos dá a vitória, Deus queria mostrar para Gideão que com apenas trezentos soldados, ele venceria um grande exército porque a peleja é do Senhor, não olhe meu irmão, minha irmã, para o tamanho da dificuldade, não olhe para a quantidade de inimigos que se opõem a você a obra do Senhor, inimigos que vêm contra você, contra a igreja, como ventos contrário para derrotar, Deus é maior, o Senhor peleja por nós, em todas as batalhas, o Senhor está conosco, não existe a possibilidade da igreja ser derrotada se ela estiver com Jesus Cristo, meus irmãos, concluindo esta mensagem, Gideão foi instrumento que Deus usou para livrar Israel da pressão dos midianitas, quantas pessoas, quantas pessoas neste mundo, também estão debaixo da opressão do maligno, pessoas que precisam de um agir de Deus em suas vidas, quantas pessoas que precisam de libertação e Deus, Deus está procurando homens e mulheres que sejam instrumentos de libertação para estas pessoas, você, meu irmão, minha irmã, se dispõe, então saiba que Deus convoca, Deus escolhe, Deus encoraja, Deus anima, Deus envia e acima de tudo, Deus batalha por nós e garante a vitória, a vitória está garantida, meu irmão, em nome do Senhor, Jesus Cristo, amém.